Bailão do Magno Costa Bandida menos pra sair comigo e vai levar eu pro caô Chega, pede por favor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor DJ Gabriel, é nóis É tipo uma rádio bandida menos pra sair comigo Vai levar eu pro caô Chega, pede por favor Tipo uma rádio bandida menos pra sair comigo e vai levar eu pro caô Chega, pede por favor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Em nome de executivo e barbershop A melhor marca de estética do Brasil É Mujú É Mujú Bate, bate na bundinha, ela tá querendo amor Bate, bate na bundinha, ela tá querendo amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Bate, bate na bundinha, ela tá querendo amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Bota pra tocar no paredão Se é o bailão do MC Tô querendo, tô querendo Tô querendo, tô querendo É o bailão do MC É pra tocar no paredão Olha, chegou Magno, gosta pra acabar com o sofrimento Esquece do teu ex porque você é um talento Chegou Magno, gosta pra acabar com o sofrimento Esquece do teu ex porque você é um talento E só sentrando vem, só sentrando vem Só sentrando vem, vai, vem E só sentrando vem, só sentrando vem, só sentrando vem, vai Olha, chegou Magno, gosta pra acabar com o sofrimento Esquece do teu ex porque você é um talento Chegou Magno, gosta pra acabar com o sofrimento Esquece do teu ex porque você é um talento E só sentrando vem, só sentrando vem Só sentrando vem, vai, vem Só sentando vem, só sentando vem, só sentando vem Em nome de lição e executivo em barbershop A melhor marca de estética do Brasil Bota pra cabeça, bota pra tocar no paredão Olha, chegou Magno Costa pra acabar com o sofrimento Esquece do teu ex porque você é um talento Chegou Magno Costa pra acabar com o sofrimento Esquece do teu ex porque você é um talento E só sentando vem, só sentando vem, só sentando vem Vem novinha, vem E só sentando vem, só sentando vem, só sentando vem Olha, chegou Magno Costa pra acabar com o sofrimento Esquece do teu ex porque você é um talento Chegou Magno Costa pra acabar com o sofrimento Esquece do teu ex porque você é um talento Só sentando vem, só sentando vem, só sentando vem Vai, vem, só sentando, vem, só sentando, vem, só sentando, vem Vai S.O. É o painel do MC